E você vai conhecer agora o programa Escola de Eletricistas, mais uma chance para aprender uma nova profissão. E olha, tudo isso de graça, hein? Quer saber como? Veja agora na reportagem. Ao todo, são 75 vagas para participar desse programa Escola de Eletricistas. Essas vagas são divididas para três municípios, Maceió, Arapiraca e Santana do Ipanema. As inscrições vão até o dia 30 de maio. Patrícia Moraes, que é gerente de relacionamento com o cliente da Equatorial, explica quais são os requisitos e como fazer a inscrição. Os candidatos, os interessados, deverão acessar o site escoladeeletricistas.ctl.com.br Primeiro dar uma verificada no edital, para verificar se realmente preenche todos os requisitos e a documentação completa ser encaminhada. Nesse site, o candidato consegue fazer a sua inscrição. Só basta ser maior de idade, ter uma CNH categoria B, sem ser a provisória, a definitiva já dentro da validade e ter o ensino médio completo. Homens ou mulheres? Homens ou mulheres. Então, quem se interessar deverá acessar o site e fazer essa inscrição, submetendo essa documentação. Os documentos pessoais e o comprovante de término do ensino médio. As inscrições estão abertas até o dia 30 de maio, mas os interessados deverão não deixar para a última hora. Porque caso tenha 200 vagas, 200 inscrições aptas por polo de atividade, as inscrições podem ser encerradas de forma prévia. Então, não é bom deixar para a última hora. Após essa etapa de inscrição, os candidatos vão participar de uma prova de seleção e os classificados, então, vão fazer o curso de formação. O candidato tem que ter disponibilidade para poder, durante 40 horas semanais, participar do curso de formação, que tem uma duração aí de em torno de 4 meses. Enquanto o curso, o aluno tem um auxílio de custo. Só lembrando que as inscrições vão até o dia 30 de maio.